Opa, de buenas? Qual é a boa pra hoje? Então, pequeno. Pro vídeo de hoje, eu busquei umas curiosidades pra gente falar. Uma de cada Pokémon da primeira geração. No duro? Essa eu quero ver. Mas antes da gente começar, eu tinha que te falar um negócio. Desembocha. Lembra da menina que você teve uma quedinha na semana passada? Lembro sim. A bela dama. Então, eu precisava te dizer que ela tem só 10 anos de idade. Ah, então permita-me dizer que houve um equívoco aí. Retiro tudo que foi falado. Mas vem cá. E a mãe dela, será que é bonita? Pelo amor de Deus, não dá nem pra conversar contigo. E depois desse pequeno esclarecimento, vamos finalmente tratar do assunto em questão. 151 curiosidades dos 151 Pokémons de canto. A minha esperança é que você que tá assistindo desconheça essas informações. Pelo menos algumas delas. Começaremos pelo início, falando do Bulbasauro. Ele possui uma planta nas costas que serve pra armazenar energia. E essa planta permite que ele não precise comer por dia se for necessário. Conforme a planta cresce nas costas dele, ela acaba ficando mais pesada. E o Pokémon inicial não conseguiria mais carregá-la. Precisando desenvolver o seu corpo através da evolução. O que me leva a questionar o fato do Bulbasauro do Ash não querer evoluir. Será que ele estaria impedindo o desenvolvimento da flora do mundo Pokémon? Já no seu estágio final, a flor pode liberar uma fragrância agradável. Que acalma as emoções das pessoas. Mas eu teria cuidado, porque ele não possui a tipagem de veneno à toa, né? Já o Charmander, a gente pode dizer que a chama na ponta do rabo dele é uma grande fonte de informação. Ela pode estar forte ou fraca, o que indica o nível da vitalidade dele. Assim como pode indicar também suas emoções. Mudando quando ele está se divertindo ou até mesmo ardendo ferozmente quando ele está com raiva. O Charmeleon é um Pokémon muito quente e que adora lutar. Quanto mais difícil a batalha, mais ele gosta. E ele só fica tranquilo quando derrota o seu oponente. Já a sua evolução, ganha asas e pode voar até uma altura de 1400 metros. E não luta com pokémons que ele julga serem fracos. Agora não sei se isso é ser arrogante ou piedoso. Com o Squirtle, a concha dele, além de servir para se proteger, tem um formato que permite reduzir a resistência da água. Por isso ele consegue nadar ou mergulhar em alta velocidade. O Arthoro pode viver até 10 mil anos. Será que é verdade isso? E ele também é dito como um popular animal de estimação. Quando evolui para Blastoise, ele fica pesado para poder resistir ao recuo dos canhões de água dele. E esses canhões são capazes de perfurar até aço. Saindo dos pokémons iniciais e entrando no Caterpie, ele pode liberar um odor muito forte pela sua antena. Já o Metapod, o seu corpo pode ser tão duro quanto ferro. E ele não se move muito porque foca toda a sua energia na preparação para evoluir. Enquanto para o Butterfree, as cores das voltas redondas das asas dele são diferentes entre os machos e as fêmeas. Já a sua contraparte Widow, ele tem um nariz muito bom para sentir cheiros que ele usa nas folhas para saber qual que ele vai gostar de comer ou não. Enquanto a sua evolução, Kakuna é muito parecido com o Metapod, mas também tem uma casca muito quente. E assim como diversos pokémons aqui dessa lista, o Beedrill é extremamente territorial. Nem todos têm uma curiosidade curiosa, né? É, infelizmente alguns deles não tiveram tanta atenção e tem um background muito parecido com os do animal real a qual eles se inspiraram para fazer o design deles. Já o Pidgey possui a capacidade de retornar para o seu ninho por mais longe que ele possa parar da sua casa. Pidgeotto tem uma ótima visão e consegue distinguir movimentos no solo por mais alto que ele esteja voando. Já o Pidgey consegue atingir a velocidade de 2.500 km por hora, que é a mesma de uma bala. Então o meu conselho é cuidado se for montar nas costas dele para usar o Fly. Não deve ser bom para a saúde ir tão rápido assim. O Ratatá, mesmo dormindo, ele escuta o que acontece ao seu redor o tempo todo. Já o Hatticate, as suas presas crescem constantemente e por isso ele precisa roer as coisas para gastar elas. O Spearow tem um choro que pode ser ouvido a mais de 800 metros de distância. Eles usam isso para avisar os outros da mesma espécie que existe algum tipo de perigo. Enquanto o Fearow tem um corpo convenientemente voltado para ele poder caçar tanto no solo quanto na água. O Eccans, ele fica em forma espiral para descansar. E isso permite que ele reaja rápido se houver uma ameaça à sua volta. E um outro fato curioso é que o nome dele de trás para frente é Cobra, em inglês. Já o Arbok é dito que se ele abraçar o seu inimigo com o corpo, é impossível escapar. E olha só, o nome dele ao contrário também é Cobra. Alguém estava super criativo quando deu o nome para essas serpentes, hein? Pois então. Já o Pikachu gosta de comer maçãs e ketchup. Enquanto as cargas elétricas do Raichu podem atingir até 100 mil volts. O Sanchuru é capaz de sobreviver no deserto por longos períodos, pois seu corpo não deixa que ele desperdice água. O Sandslash, uma vez por ano, seus espinhos nas costas caem para que novos cresçam. A Nidorã fêmea tem um poderoso veneno que acredita se ter sido desenvolvido por conta de seu pequeno tamanho. Por isso ela precisa se defender com outros meios. Nidorina. Ela mantém seu chifre escondido quando está dentre os membros da família e fica nervosa quando precisa se separar deles. Já a Nidoquin possui uma armadura de escamas e protege os membros de sua espécie a qualquer custo. E olha lá, parece que está usando o sutiã. Ai meu Deus. Já o Nidorã macho usa as orelhas para detectar os inimigos. Pode ouvir qualquer ruído, mesmo os mais baixos. Enquanto o chifre presente na cabeça do Nidorino secreta um veneno extremamente letal. Nidoking, a sua pele é dura igual aço e consegue perfurar até diamante com seus espinhos e chifre. Ele também é especialista em combate corpo a corpo. Nas noites de lua cheia, os pokémons desse tipo se juntam para brincar. Enquanto a sua evolução, a Clefable é capaz de andar sobre as águas. Que nem o Narutinho? Ela é um ninja, meu pequeno genin. Já vou anotar aqui. Entrou na lista dos favoritos. O Vulpix nasce com apenas uma cauda que se separa em seis caso receba muito amor de seu treinador. Olha que bonitinho. Nine Tails pode viver mais de mil anos e quando atinge essa idade, sua cor brilha feito ouro. O Jigglypuff consegue determinar a frequência da sua voz de forma precisa, fazendo com que seu canto deixe adversários tontos ou dormindo. O que não é bem uma curiosidade, já que é o que ele sempre faz. O Jigglypuff possui um corpo macio e emborrachado, podendo se inflar até 20 vezes, inalando o ar. Zubat sofre queimaduras no corpo caso fique por muito tempo exposto à luz do sol. O Golbat adora beber sangue de seres vivos e é muito ativo durante a noite. Eita, morceguinho do capiroto. Já o Wodish, ele se enterra no solo durante o dia para absorver os nutrientes da terra. A sua evolução Gloom solta um odor da flor que fica na sua cabeça, que está ligado à sua segurança. Quanto mais em perigo ele achar que está, mais fedido é esse cheiro que ele exala. Mas o contrário também acontece, ao ponto de não expelir cheiro algum caso ele se sinta seguro. Já o Vileplume pode expelir um pólen tóxico que causa ataques horríveis de alergia. Paras possui cogumelos parasitas crescendo em suas costas, que drenam os nutrientes do Pokémon. E quando evolui para Parasect, o cogumelo toma conta do Pokémon. Sendo que esse cogumelo anda sendo relacionado aos fungos Cordyceps, aqueles que são apresentados lá no The Last of Us. E assim, depois dessa eu acho que passo a entender o medo que a Misty tem dos Pokémons inseto. Venonete poderia ter sido a pré-evolução do Butterfree. Mas a galera mudou de ideia e deixou a Borboleta com uma linha evolutiva similar à do Beedrill. Já o Venomote é uma mariposa que sai por aí à noite comendo pequenos insetos que se juntam em locais iluminados das ruas. O Giglet é um ótimo Pokémon para ser usado em fazendas para semear o solo. Dizem que os vegetais dessas colheitas são deliciosos. O Dugtreeu são trigêmeos que pensam da mesma maneira e conseguem trabalhar em perfeita harmonia. Como será que eles são de verdade por baixo da terra? Pois então, né? Já o Meow é um gato que adora moedas brilhantes. Enquanto o Persian, por algum motivo ele fica dócil se ele for segurado nos bigodes. O Psyduck não consegue pensar com clareza porque ele tá sempre sofrendo com dor de cabeça. Já o Golduck, ele nada muito rápido e foi só isso que eu encontrei. O Monkey, ele consegue atingir um nível de raiva altíssimo, quase que instantaneamente e seu nariz fica vermelho quando isso acontece. O Primeape, quanto mais nervoso ele fica, mais forte os seus músculos ficam por conta de seu aumento na circulação sanguínea. O Growlite, ele tem um olfato sensacional, nunca esquece um cheiro e consegue até determinar as emoções dos seres vivos pelo odor. O Arcanine possui fogo queimando dentro de seu corpo, lhe proporcionando muita energia. É dito que ele consegue percorrer uma distância de 10 mil quilômetros em um dia. E foi cogitado pra ser um dos lendários dessa geração, mas mudaram de ideia. Poliwag possui uma pele muito fina, sendo capaz de se ver a coluna dele. Mas essa pele também é extremamente flexível, não podendo ser penetrada nem por presas afiadas. Poliwag possui uma pele úmida e pegajosa, sendo muito difícil de ser preso por inimigos em batalhas. Já o Polivrat é um pokémon incansável, seus músculos são desenvolvidos ao ponto de nunca ficar cansados, não importa o quanto ele se exercite. A galera da academia deve ter ficado com inveja agora. O Abrad, ele dorme 18 horas por dia e consegue sentir a presença de inimigos perto dele mesmo dormindo. Cada Abra emite uma constante onda que causa dor de cabeça a quem está em sua volta. Apenas quem possui mente forte pode se tornar treinador desse pokémon. O Alakazam, o cérebro dele cresce ao ponto da cabeça ficar grande demais para o corpo conseguir aguentar o peso. Ele precisa usar o seu poder psicocinético pra sustentá-la. E esse trio de evolução teve uma polêmica relacionada a eles, que foi a de um mágico que entortava colheres, que disse que eles foram baseados nele. Então ele processou a Nintendo, mas acabou perdendo. O Machope, na versão beta do jogo Red Blue, o nome dele era Judo. O Machoke, ele é forte ao ponto de conseguir levantar um lutador de sumô com um dedo só. E já o Machamp, é dito que ele é capaz de dar mil socos em 2 segundos, mas na prática ele não tem bons stats de velocidade. Eu acho que o mais curioso aqui é que eles não aparentam ser tão fortes assim. É, pois então, né? Continuando o Bell's Proach, o nome Bell faz referência à sua cabeça em formato de sino. Enquanto o Whipping Bell usa o tronquinho em forma de gancho na cabeça dele pra se pendurar nas árvores à noite pra dormir. Já o Victree Bell, ele usa a vinha que sai do topo da cabeça como isca pra atrair animais e então devorá-los numa bocada só. Eu sempre soube que esses pokémons planta não prestavam. Tá aí a prova. O Tentacru, a maior parte do seu corpo é composto por água e não pode ser removido do mar ou ficará desidratado. Na teoria, né? Porque a gente já viu vários deles fora da água. Já o Tentacruel teve o seu episódio de anime, onde ele é protagonista, retirado do ar durante um tempo por conta do atentado de 11 de setembro. Porque nesse episódio, o Tentacruel aparece destruindo prédios. O parceiro da Terra tem a característica de ficar cada vez mais redondo conforme envelhece, pois o seu corpo vai sofrendo de erosão. Já o Graveler se alimenta de rochas e come uma tonelada delas por dia. Se isso fosse verdade, não teria mais o planeta, né? Já o Golem vive no topo das montanhas e ele desce rolando quando acontece terremotos. É uma informação meio aleatória, né? Pônita se fortalece ao longo da vida porque busca seguir o ritmo de seus pais. Enquanto as chamas da Rapidash ficam maior e mais intensas quando ela quer correr a sério. E atinge velocidades acima de 256 km por hora. O que é mais devagar do que o Pidiot voando e também o Arcanine correndo. O Slowpoke pesca utilizando seu rabo e muitas vezes ele acaba esquecendo do que está fazendo e pode ficar parado no mesmo lugar durante dias. Que nem eu que estou sempre nesse cantinho aqui. Se tu quiser eu te mudo pra cá. Ué? Ai meu Deus, me tira daqui que eu estou ficando enjoado. O Slowbro, ele não pode usar mais o rabo pra pescar, então precisa nadar atrás das presas pra se alimentar. O Magnamite se alimenta de eletricidade e pra isso ele se prende aos cabos de energia. Já o Magneton possui uma forte força magnética que pode destruir dispositivos mecânicos. O Farfetch'd, ele usa um ramo que carrega como arma, mas dependendo da situação ele pode precisar comer esse ramo pra se alimentar. Já as cabeças do Dodo não dormem ao mesmo tempo, elas revezam. Enquanto no Dodrio, apenas uma das cabeças precisa comer pra que todos se sintam satisfeitos. E o Seal gosta de mares frios embaixo de camadas de gelo. Enquanto a sua evolução de Wugong já foi confundida com uma sereia. É verdade, pode ter uma certa semelhança se visto de longe. O Grimer, ele bebe água dos esgotos, cara. E o Mucky é extremamente fedorento. Uma mísera gota do fluido que sai do seu corpo é capaz de poluir uma piscina inteira. O Sheldr usa sua língua pra cavar um buraco no fundo do mar, onde ele dorme nesse local. Com o casco fechado, mas pra língua pra fora do casco. O Cloyster, ele nada engolindo água pela boca e depois cuspindo um jato pela parte de trás do corpo. Eu não quero nem saber por onde que sai esse jato do corpo dele. O Gastly precisa tomar cuidado com fortes rajadas de vento, porque ele pode ser levado por elas. Enquanto a língua do Haunter é feita de um gás tóxico, por isso a sua lambida é letal. Mas vocês lembram que no anime o Charmander só ficou paralisado, né? O Gengar é um pokémon sombra e além de brincalhão como as suas pré-evoluções, também gosta de imitar as pessoas. O Onix possui um imã em seu cérebro. Esse objeto age como uma bússola, fazendo com que ele nunca se perca. É útil quando ele tá debaixo da terra cavando túneis. O Drowze se alimenta de sonhos e prefere os sonhos das crianças e consegue lembrar de todos os sonhos que comeu. Já o Hypno pode ser muito perigoso, afinal é a evolução do Drowze, mas também pode ser usado no tratamento de insônia, usando hipnotismo. O Krabby é um caranguejo que vive enterrado nas areias das praias. Só isso? Só isso. O Kingler fica cansado rápido por causa do peso da sua garra, enquanto o Voltorb foi visto pela primeira vez em uma fábrica de pokébolas. O Electrode se alimenta da eletricidade e em dias com muitos raios, vários desses pokémons explodem porque acabam comendo demais. O Execute utiliza a telepatia pra se comunicar entre si e quanto mais rachados estão os ovinhos que compõem o pokémon, mais próximo ele está de evoluir. Já no Exegutor, as cabeças dele crescem ao serem expostas ao sol e quando elas caem, se reagrupam pra formar um novo Execute. Que doideira, véi! O Kubone, ele é traumatizado pela morte da sua mãe e tende a evitar situações sociais, preferindo ficar sozinho. O Marowak, o pequeno e triste pokémon ficou mais cruel com o passar dos anos e possui uma versão fantasma que aparece na história do jogo na Torre de Lavander. As pernas do Hitmonlee podem se esticar e os seus pés podem se tornar mais duros que diamante. Já o Hitmonchamp, seus socos podem pulverizar até concreto, mas ele só consegue lutar por cerca de 3 minutos. No duro! Não fique triste, Hitmonchamp, tem gente que nem 3 minutos aguenta, viu? O Lictang possui uma língua que tem duas vezes o tamanho do seu corpo e pode ser usada pra pegar comida ou atacar. O Koffing armazena dentro do seu corpo vários tipos de gases venenosos que podem explodir sem aviso nenhum. Já o Weezing, existe uma raríssima chance de um Weezing possuir 3 cabeças. Os ossos do Raihorn são mil vezes mais duros que os ossos de um humano, enquanto o Raidon foi o primeiro design de pokémon a ser criado. A Chansei consegue colocar vários ovos por dia que são deliciosos e ricos em nutrientes. Meio estranho pensar que ela poderia ser usada como uma galinha do mundo pokémon. As vinhas do Tangela que ficam em volta de seu corpo nunca param de crescer, enquanto a Kengaskan é extremamente protetora do seu filhote, que costuma ser mal-humorado e desafia inimigos pra proteger a mamãe. O Horsea solta tinta pela boca quando se sente ameaçado. O quão óbvio é isso? Já o Sidra, ele prende a sua cauda nos corais pra ficar parado no lugar quando vai dormir. Já o Goldin gosta de nadar livremente em rios e lagos e não suporta ficar em aquários. Enquanto na informação do Sikin a gente tem que durante a época de nascimento, eles se reúnem colorindo os rios com um vermelho brilhante. O querido Staryu, a estrelinha da Mist, pode regenerar qualquer membro do seu corpo que ele perder em batalha. O que eu acho que não é muito explorado no pokémon porque, né, perder membro não é algo normal pra um desenho infantil. E por causa do formato do corpo da Starmie, as pessoas suspeitam que ela é uma criatura alienígena. Sobre o Mr. Mime. Se interromperem ele quando faz a sua mímica, ele irá estapear quem o atrapalhou. E é sério essa história aí dele ser o pai do Ash? Calma pequeno, isso aí é assunto pra outro momento. O Sighter é incrivelmente rápido e consegue criar ilusões de si mesmo. Acho que essa deveria ser a descrição do Double Team. Mas enfim. A Jinx fala uma língua parecida com a dos humanos, mas a galera não consegue entender. E ela se comunica através da dança. Quando dois Electabans se tocam, eles conseguem sentir o pensamento um do outro. Já a temperatura do corpo do Magmar pode chegar a 1200 graus Celsius. Enquanto o Pinsir não consegue se mexer em baixas temperaturas, por isso ele prefere viver em locais quentes e se esconder quando fica frio. Taurus, quando ataca, é sempre em linha reta e só para quando atingir alguma coisa. No passado, os Magikarps eram mais fortes que os descendentes dele, que são fracos hoje em dia. E ele consegue sobreviver em águas poluídas. Já o Gairados é conhecido por ser furioso e descontrolado. Ele pode deixar rastro de destruição por onde passa, incluindo cidades inteiras. O Bicinho é tiltado, hein? O Lapras é inteligente ao ponto de entender o que os humanos falam e gosta de carregar pessoas nas suas costas. E o que falam do Dito por aí é que ele é um resultado falho de uma tentativa de clonagem do Mew. Já o Eevee possui um código genético irregular e, por isso, ele é capaz de evoluir para diferentes formas dependendo do estímulo que ele recebe. O Vaporeon consegue viver embaixo d'água e ficar invisível quando está dentro dela. O Jouten muda de humor com facilidade e ele faz isso porque consegue carregar energia elétrica dessa maneira. Quando ele está totalmente carregado, os seus pelos ficam arrepiados. O Flareon gosta de comer alimentos quentes e a temperatura do seu corpo pode chegar a 1600 graus Celsius. O que é estranho porque o Magmar aparenta ser mais quente que ele, mas na verdade não é. Porygon foi o primeiro Pokémon artificial criado por humanos. Enquanto o Omanite é conhecido como o Pokémon extinto que pode ser criado geneticamente por humanos a partir de fósseis. Assim como os próximos, né? O Omastar entrou em extinção por causa que o seu casco era muito pesado e dificultava que ele pegasse suas presas para se alimentar. Vai ver, evoluiu errado. O Kabuto, apesar de dado como extinto, em raros casos pode se encontrar exemplares vivos desse Pokémon. Kabutops possui lâminas tão afiadas que podem cortar até aço. Já o Aerodactyl era conhecido no seu tempo como o Rei dos Céus. O Snorlax está sempre dormindo. Ele acorda quando está com fome e depois de comer até 400 quilos de comida, volta a dormir. Muita gente deve estar invejando o seu estilo de vida. E outra se identificando, eu imagino. O Articuno aparece para pessoas perdidas em montanhas de gelo e é o mais calmo dos três pássaros lendários e não gosta de lutar. O Zapdos, sempre mal-humorado, vive em nuvens de trovões e fica mais forte se for atingido por raios. É considerado o Pokémon elétrico mais forte. Pikachu, eu acho que discorda, né? Ele tem o poder do protagonismo que ninguém supera. O Moltres é o pássaro mais difícil de ser visto. E quando ele fica ferido, ele entra dentro dos vulcões para curar o seu corpo. Dratine é um Pokémon que troca de pele constantemente, pois a energia vital dentro do seu corpo aumenta continuamente. Já o Dragonair, mesmo sem ter asas, é capaz de voar. E é dito que ele tem a habilidade de controlar o clima. O Dragonite pode ser tão inteligente quanto os humanos e possui a capacidade de voar em volta do planeta em um tempo de 16 horas. No duro! O BC é rápido, hein? Mewtwo pode ficar longos períodos acumulando energia psíquica para aumentar o seu potencial. E também pode conversar telepaticamente com outros seres, tanto pokémons quanto humanos. Embora ele seja um pokémon super famoso na franquia, é meio difícil de encontrar informação interessante dele, que a galera já não saiba, né? E nessa etapa eu convido vocês que estão aí assistindo a deixar suas curiosidades dos pokémons que a gente falou aqui hoje. Conte pra mim, pro pequeno e pra todo mundo o que vocês sabem sobre os pokémons da primeira geração. Assim como eu sei que o Mew pode aprender qualquer golpe, ficar invisível e é dito que ele possui os genes de todos os pokémons. E agora eu te desafio a me dizer que já sabia de todas essas informações que a gente falou hoje. Se pelo menos uma coisa que eu disse foi novidade pra você, eu queria te pedir aquele belo clique no botão de like e a sua inscrição aqui no canal que também é muito importante. Posso contar contigo? Vou deixar aqui também outros dois vídeos e eu te vejo lá. Até mais!